Vamos lá, Gleidson. É, o mês de abril começa, pelo menos, esboçando uma reação positiva. Do lado positivo não significa que os preços tiveram uma alteração substancial nas cotações, tanto da B3 quanto nos preços do mercado físico. Mas, de fato, nesse momento, lá na B3, as negociações com o Boi Gordo apresentam variação positiva. Abriu a R$ 229,85, maio R$ 229, junho R$ 229,60, julho R$ 234,50. Indicador CP, Exalc, R$ 232,30, subiu 0,22% na semana passada. No começo, as cotações, rapidamente, mercado físico também é por ação feita pelo Scott. Duas, entre 32 praças, apresentaram alta demais estabilidade, R$ 223,50, Barreto Sarasatuba. Sudoeste do MT, R$ 205,70, o quilo a prazo em Pelotas. Triângulo Mineiro, R$ 207,00. Próxima tela, mais quatro praças de comercialização. Belo Horizonte, R$ 204,00. R$ 207,00 ao norte de Minas Gerais. Ao sul, R$ 202,00 no a prazo. Boi Comum também. Goiânia, R$ 207,00. E o que diz o mercado, ou o que esperar pelo mercado? Iberville Neto, boa tarde para você. Olá, Braga, olá a todos. Braga, o cenário do mercado do boi gordo começou a semana em ritmo lento, como era esperado, mas na última semana nós tivemos uma indicação mais positiva. Os frigoríficos com mais dificuldade de comprar boiadas. No mercado atacadista de carne com osso, a semana terminou mais positiva, terminou até com ajustes, com valorizações. No mercado atacadista de carne sem osso, o mercado tem trabalhado mais lateralizado, cortes de dianteiro um pouco mais fortes, mas cortes de traseiro um pouco mais sem grande tração. Mas, de maneira geral, a movimentação na última semana foi positiva. Agora, a semana começa com expectativa de como o varejo vai se reestocar, como é que ele vai voltar às compras para repor esses estoques, se as vendas foram boas no final de semana, como, em geral, era a nossa expectativa e era a expectativa da maior parte dos agentes. Não vendas exuberantes, mas vendas positivas. E agora a gente está falando da primeira semana do mês, pagamento dos salários caindo na conta nos próximos dias, tudo isso beneficia o escoamento. Então, eu diria que esses próximos dias, eles podem ser um pouco mais positivos para o mercado boi-gordo do que nós vínhamos observando nas últimas semanas, nos últimos meses. Vamos acompanhar. Tudo isso vai depender muito desse ímpeto do varejo para se estocar. E, do lado da oferta, a gente tem observado uma oferta um pouco mais brigada, uma oferta que tem dado um pouco mais de trabalho para a indústria, para manter as programações de abate. E, claro, isso de maneira geral, quando a gente vai olhando para essa... Tá certo. E o comentário completo do Ibervílio Neto, você acompanha nos canais oficiais aqui do Tempo e Dinheiro.